Começa na segunda-feira mais um festejo católico na cidade. É o início da novena em honra à Nossa Senhora Aparecida. A Capela de Nossa Senhora Aparecida, localizada no bairro Bandeirantes, em Januária, estará recebendo fiéis e devotos durante dez dias. A festa da Padroeira do Brasil é uma das mais aguardadas. O tema deste ano e os motivos da celebração já foram definidos, ressalta Eli Rodrigues. O nosso tema este ano é Maria Conduz na Caminhada Junto na Comunhão, Missão e Participação. É um tema sinodal. Ele chama a gente para estar todos unidos em oração. Além da fé e da devoção que a gente tem para conquistar, precisamos da ajuda da nossa comunidade, porque a nossa comunidade é carente e a gente precisa, não adianta que a gente não caminhe sozinho. Como o tema é caminhada, a gente tem que caminhar com a comunidade. E a gente pede à comunidade essa ajuda, que venha, que traga sua doação. Gabriela destaca a programação, que já começa na segunda-feira próxima. Nós teremos a nossa novena, como sempre, do dia 3 ao 12 de outubro, iniciando no dia 3 com a alvorada, às 5 horas da manhã, passando pelas ruas das famílias noiteiras de 2022. Logo após essa alvorada, nós teremos o café da manhã comunitário, aqui na capela, com todos que nos acompanharam. Durante todo o trajeto do festejo, nós teremos Santa Missa, todos os dias, às 19 horas, e teremos também nossas barraquinhas e atrações culturais. Dia 12, temos a Santa Missa, às 8 horas da manhã. Logo após a Santa Missa, teremos a nossa carreata, percorrendo as ruas da cidade, e deixando a imagem na catredal Nossa Senhora das Dores. Meio-dia, temos a nossa ladainha com o Santo Terço. Às 18 horas, teremos a nossa procissão da catredal rumo à capela. Logo após, às 19 horas, teremos a Santa Missa, com a finalização dos festejos, nossos barraquinhas e atração cultural. Os devotos de Nossa Senhora são aguardados. Convidamos, em nome de toda a comunidade, o bispo, o padre, nosso paro com o André, para todos estarem aqui junto conosco, participando deste evento, da nossa mãe aparecida, tão querida por todos nós, para todos estarem aqui festejando, louvando e agradecendo a ela por tudo. Lembrando que no dia 3 de outubro, agora, segunda-feira próxima, às 18 horas, haverá a procissão com o mastro, saindo da rua Tibério Teixeira Bastos, 110, da casa da festeira Edna Coutinho, com destino à capela. E aí